Houve uma precipitação do nosso presidente. Ele deveria ter indicado, deveria ter marcado uma reunião para estudar a admissibilidade do processo. E ao não fazê-lo, eu acho que ele se apressou, ele se precipitou e espero que numa nova circunstância dessas ele proceda de maneira diferente. Agradeço ao Randolph, que teve esta corajosa iniciativa, que está chegando a bom termo, porque obtivemos um número mínimo de assinaturas para levar adiante o processo.